Deputado do bancário da Senhora T. Domingos Carvalho de Araújo, já estou pedindo e a discussão faz generalidade para o orçamento geral do Estado, Lourão da Rua Knyan, e a Magana Casa Semana. Representante povo Neatete em banheira, governo continua deve se implica a Bambores, empresário siraniano. Projeto 143. Eu não tenho dívidas barbáraga. Eu não tenho dívidas, 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 não tenho dívidas. Mas o Estado deve ter companhias, mas a companhia deve ter Estado. E o Estado é sempre que o senhor deve ter, e a companhia da Moura da Diaz, a companhia da Fahan Rota, a companhia da Fahane Rota, a companhia da Fahane Rota, a companhia da Fahane Rota e a companhia da Rota, e também o projeto será, agora será que o processo de pagamento. Atamba questão do primeiro-ministro, Torma Tanguru, declara o governo em esforço bota para resolver o problema para o projeto atocido no recinto do União. Também estamos a discussão para a especialidade. Membro do Parlamento Nacional pela reta explicação completa. E o esforço bota para resolver o problema. E se não é bem, se dá, é porque não é tão tempo. E o projeto se não é bem, é um contrato. Também o projeto 143, se eu lembro, o Parlamento não se envolve. Lá é a conclusão de apresentação relatória para o governo, mas relevantemente ele já tem problemas saídas, mas que impede com que o problema se continue no fato. E dificuldade ele aí é sempre que brane a tua a carreta de consequências e a base legal carica problemas legais. não é exercício da goberno e a noção a oração que reuniu o ministério se não é café na lei da russo e em Coraza para buscar a solução para o problema. Informação no mês de menacês, o projeto se anula se em torno e o projeto se anula se um alude mas que ia contrato no projeto se anula se lima mas consegue rala o pagamento. O projeto se anula se anula se dá se anula se dá se anula se a processo de verificação também ia contrato. No projeto se anula se anula se anula se anula se anula se anula e o processo técnico e a legalidade nebia a possibilidade atorralo o pagamento. Antes de nós, membro do Parlamento Nacional consegue criar comissão inquérito parlamentar ou de ralo fiscalização da qualidade do projeto atorcida a ator se anula se anula se anula se anula se anula aprova o SICAF. Fátima Pereira Ferdi Soares de Amém.